Vocês estão bem, galera? Eu tô muito feliz, beleza? Eu queria abrir muito essa live, eu fui atrás de pôr uma internet, queria muito abrir essa live, porque se tem pessoa que tem que entrar ao primeiro dia comigo, são vocês, né? Lógico que não pela entrar de verdade, né? Se entrar de verdade, eu chamo a polícia. Beleza? Mas, de certa maneira, vocês tinham que entrar comigo, beleza, galera? Vocês tinham que entrar comigo aqui hoje. Não existe eu passar por essa casa no primeiro dia e vocês não estar aqui junto. Não existe, cara, não existe isso, beleza, galera? Não existe. Sou carioca, posso entrar? Galera, eu vou... Sou carioca, posso entrar? Então, depois eu te respondo, beleza? Vocês acham melhor eu ser cancelado no começo da live ou no final? Melhor ser no final, porque daí pelo menos eu falei o que eu tinha pra falar. Então, depois eu te respondo. No final, beleza? No começo, Gigi, bacana? Galera, hoje é um dia marcante pra minha vida, beleza, galera? Há um ano atrás, tá? Não sei se eu já começo a falar sobre isso, mas há um ano atrás, um ano e quatro meses, cinco, eu tive que sair da minha casa, porque ela, por causa das chuvas de fevereiro, ela se comprometeu a cair. Ela ficou comprometida a cair, né? Ela tem os compromissos dela junto com a chuva. E aí a prefeitura fez a gente sair de casa. Eu lembro que foi numa madrugada fria e chuvosa, né? Porque tava chovendo muito. Eu recebi a notícia umas três da manhã que a minha casa poderia deslizar. Então, saiu eu, minha mãe, minha irmã, saímos de lá e fomos dormir na casa da minha tia. Depois da casa da minha tia, a gente entrou com uns documentos na prefeitura e a prefeitura ajudou a gente a alugar uma casa, a gente e vários outros moradores. A gente ia alugar uma casinha bem simples, né? Onde a gente ficou por um ano e foi ali que eu dei início às minhas lives. Foi ali que eu dei início às minhas lives, né? Nessa casa, foi ali que eu comecei a dar início às minhas lives. E eu não sabia que ia ter tanta gente já no primeiro dia. E até hoje, tem um pessoal que me acompanha e que me gosta tanto, cara. E o mínimo que eu posso fazer é tentar fazer uma live boa e de qualidade pra todo mundo, certo? E aí passado um ano, nós tivemos que sair e alugamos. Porque minha mãe voltou pra casa dela e eu preferi alugar dois cômodos ali em Barueri, onde eu tô nesse momento, né? Em Barueri. E agora, passado mais alguns dias, eu tô agora vindo pra esse lugar onde por quase três anos eu vou poder dizer que é meu e eu vou cuidar como se realmente fosse meu. Não é, mas vou cuidar como se fosse. E vou trabalhar bastante pra que um dia eu consiga comprar algo que é meu. Mas aqui vai me dar muito gás, muita liberdade pra criar, pra ser uma pessoa super criativa, porque eu sou criador de conteúdo, né? Tem gente que me chama até de ator, beleza? E isso pra mim é um elogio, né? Porque eu trabalho no SBT. E aí sou chamado de ator ainda? É como se eu fosse importante. Beleza, galera? E aí, por quase três anos, eu vou ficar trabalhando aqui, certo, galera? Nessa casa que vai me dar muita criatividade, muito espaço pra criar. A outra casa, ela tava legal, os dois cômodos, mas no começo, quando a gente começou a alugar... Obrigado pelo hype train, viu, galera? Muito obrigado mesmo, de coração. A casa de Barueri, quando a gente voltou, que venceu o aluguel lá, que a minha mãe voltou pra casa dela, que daí eles arrumaram pra não cair mais. Ela pôde voltar pra casa. Hoje em dia não vai mais cair, porque os engenheiros de Barueri falaram que não vai cair. Se cair, eu processo eles, porque minha mãe vai morrer. E aí, a casa pra onde eu fui, que não era junto com a minha mãe, eu aluguei dois cômodos. Eu aluguei dois cômodos, galera, que parecia bom no início, mas hoje tá muito apertado, né? A Leti esteve lá, o de minha esteve lá, e eles viram que, apesar de ser bem bonitinho, bem organizado, bem limpo, porque eu sou uma pessoa muito higiênica, viu? Eu sou bem higiênico. Apesar de tudo isso, tava muito difícil de conviver lá, muito apertado. Imagina se a 1010, quando a 1010 chega, fica mais apertado ainda. E se a mãe da 1010 chega, mais apertado ainda. E quando o grilo vai lá, fica mais apertado ainda. Certo, galera? Então, eu quero dizer que, primeiramente, eu fiz isso por mim, pela minha saúde. Beleza, galera? Pra que eu possa viver dentro desses três anos, aguentando fazer tweet. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa que você não sai muito de casa, você merece ter uma geladeira Frosty Free de duas portas, você merece ter um freezer, você merece ter uma TV nos cômodos dos teus quartos, você merece ter internet boa, você merece ter um sofá gostoso, uma cama deliciosa. Beleza? Se você é um cara que não sai muito da sua casa, você é esse cara que não sai muito da sua casa, então invista na tua casa, invista no teu bem-estar. Invista na tua internet. Beleza, galera? Invista, se você não é um cara que sai muito. E é isso que eu busquei pra mim. O meu sonho, como eu não saí muito de casa, era ter uma casa com quintal, que eu pudesse andar de patinete. Eu posso andar de patinete, se eu quiser, aqui nesse quintal. E lá não tinha quintal, só tinha dois cômodos e um banheiro. Beleza? Eu posso fazer uma fogueira, eu posso fazer muita coisa nessa casa. Beleza, galera? E tudo isso que eu tô vivendo é por causa de vocês. É por causa de vocês. Certo? Então, um ano e meio atrás, menos de um ano e meio, um ano e cinco meses, a minha casa tava deslizando. Eu não tinha trabalho. Tava saindo de casa. E depois desse um ano e meio, estou eu aqui, alugando um espaço meu, uma casa. Realmente é uma casa. De verdade, é uma casa. E eu vou mostrar dentro dos próximos dias, assim que eu me mudar, eu pretendo me mudar ainda essa semana, só chegar à internet. Porque se chegar à internet, eu trago o computador e se for preciso, eu durmo dentro da churrasqueira. Agora, internet e computador tem que ter. A cama, as outras coisas chegam depois. Mas esses dois tem que ter pra mim se mudar e já começar a fazer live daqui. Então, dentro dos próximos dias, eu vou mostrar pra vocês como que é os meus aposentos. Vou fazer toda uma tour, mostrar tudo e vocês vão ver que casa maravilhosa que Deus planejou pra mim. há um ano e meio atrás, eu tava muito mal, minha família toda tava mal, né? Minha mãe agora tá com uma casa, eu pus a laje pra ela novinha, a laje dela tá novinha, eu comprei alguns eletrodomésticos dentro da casa pra ela, ela tá muito feliz lá onde ela tá, ela voltou na casa que ia cair, hoje em dia não cai mais. Tanquei, tanquei as necessidades dela e agora eu vim, vim tanquei as minhas. Beleza, galera? Por isso que eu me mudei e tô aqui agora nessa casa que é uma bela de uma casa. Inclusive, quero fazer um convite aqui, não sei se é correto eu fazer em live esse convite, né? Porque por causa dos compromissos dessa pessoa, talvez ele não consiga, né? Ele não consiga e eu vou entender, tá bom? Mas deixo aqui o meu convite para o senhor Gaules, que é uma das pessoas que me permite chegar onde eu cheguei, né? A viver o que eu tô vivendo. Quero te convidar, viu, Gaules? A minha casa é sua, certo? Eu sei que a tua casa também é minha, você já me chamou várias vezes. Eu não fui porque eu sou um... não fui só, né? Mas a minha casa é sua. E se no dia que você vier aqui, eu faço questão da gente fazer um churrasco, beleza? A gente faz um churrasco, a gente aluga uma mesa de sinuca, você traz o seu laptop, a gente faz uma live aí no seu... na sua... na sua tweet, beleza? Se você quiser, né? Se você quiser, claro. A gente faz um churrasco, tira um x1 na sinuca, vem você, vem a Let, tá bom? E vai ser maravilhoso receber vocês aqui, tá bom? É... lógico que vou alugar a mesa de sinuca e o churrasco, a gente vai usar o cartão de papai, beleza? O cartão de papai não acaba, né? Cartão de papai. A gente vai usar cartão de papai, né? Tá bom? Mas você vai poder desfrutar dos meus aposentos. Certo, Gal? Você é o primeiro convidado e talvez o único, né? Tirando a minha família e... a minha família que é o Grilo, né? Que é a Iaia também, que é a minha família. Tirando a minha família, os convidados estranhos, assim, que não tem... que tipo assim... que não... que tipo... que eu acho esquisito entrar na minha casa. Dos convidados esquisitos, você é o meu convidado junto com a Let, os únicos, inclusive. Certo, galera? Os únicos até o momento por causa que... é... difícil ter pessoa dentro da... da sua casa, né? Beleza? Galera, esse... isso que eu tô vivendo agora, né? Este momento que eu tô vivendo aqui agora... Deixa eu ver se eu... Nossa, só um pouquinho. Não dá. A claridade não deixou vocês ver, ó. Opa! Vazou. Galera, isso que eu tô vivendo agora... É... Não é um luxo, porque... É uma casa boa, mas não é nada assim luxuoso. Mas se fosse também, não é problema nenhum. O brasileiro tem medo de se enriquecer, né? Mas não é... Não é um luxo, mas se fosse também, não teria problema nenhum. Mas é... Acima de tudo, é... É uma questão de saúde. Beleza, galera? Tchau, tchau. Obrigado.